Olá, bom dia. Interrompemos nossa programação para ir ao vivo ao Palácio do Planalto. Será concedida a entrevista coletiva após reunião de coordenação política com a presidenta Dilma Rousseff. Vamos acompanhar. Sobre a pauta, estratégia política do governo, eu gostaria de apresentar um tema que foi discutido no Conselho Político, nós estamos iniciando o processo formalmente hoje, que é um processo de reforma administrativa do governo federal. Essa reforma administrativa já vem sendo discutida no âmbito da junta de execução orçamentária, que é aquele grupo que junta fazenda, planejamento e casa civil, e nós hoje apresentamos ao Conselho Político o que seriam essas diretrizes de reforma administrativa, porque esse é um processo que envolve todo o governo federal, envolve todos os órgãos e autarquias do governo federal, envolve também uma melhor governança de empresas estatais, é um processo que precisa ser construído a várias mãos, precisa ser feito com participação dos diversos ministérios, dos diversos órgãos estatais do governo. Então, essas diretrizes, hoje nós apresentamos que seriam essas diretrizes de reforma administrativa que nós vamos construir em conjunto com os demais ministérios até o final de setembro. Então, a presidente deu um prazo para uma equipe liderada pelo Ministério do Planejamento, com participação de todos os ministérios, de apresentar uma proposta de reforma administrativa até o final de setembro. Essa reforma administrativa, em linhas gerais, seguirá cinco diretrizes. A primeira diretriz é uma redução no número de ministérios, uma redução de dez ministérios como referência. Então, estamos trabalhando com a meta de referência de reduzir o número de ministérios em dez. E vamos avaliar com todos os ministros, com todos os órgãos envolvidos, quais são as iniciativas nesse sentido, tanto do ponto de vista de gestão, de funcionamento de cada ministério, de superposição de áreas, quanto também do ponto de vista político, do ponto de vista de eficiência na implementação das políticas públicas e de sustentação, de atender à base do governo. A segunda diretriz é, dentro dos ministérios, dentro dos órgãos e autarquias existentes, uma racionalização da máquina pública. O que isso significa na prática? Por exemplo, uma redução do número de secretarias dentro de um ministério. Ou uma redução do número de divisões dentro de um órgão público. Ou, eventualmente, até a combinação de diferentes órgãos públicos em apenas um. Existem, novamente, mesmo olhando as várias áreas de atuação do governo, tem algumas áreas que são superpostas, tem algumas secretarias que têm atividades superpostas. Então, é possível você fazer também uma racionalização da máquina intra-órgão. Uma coisa é a redução do número de ministérios. Outra coisa é, dentro da organização existente, uma racionalização intra-cada-órgão. O terceiro, isso a gente, como é muito específico de cada área, isso não tem uma meta pré-definida. Cada ministério sabe melhor do que ninguém qual é a sua melhor estrutura. Já tem até propostas. Nós, do Ministério do Planejamento, já recebemos várias propostas de reestruturação administrativa de ministérios, de secretarias, de autarquias, que a gente, periodicamente, analisa isso. Então, a ideia é combinar todos esses processos que já estão acontecendo de modo individualizado numa iniciativa comum de melhoria de gestão. Terceira diretriz é, com redução do número de ministérios, com essa racionalização da estrutura administrativa, será possível reduzir o número de carros comissionados, chamados DAS. Hoje, os carros comissionados já são, em sua maioria, ocupados por funcionários públicos. 74% dos carros comissionados são ocupados por funcionários públicos. Nós vamos, a partir dessa reestruturação de ministérios e de órgãos internos a cada ministério, também promover uma redução do número de carros comissionados. Não há uma meta numérica para essa linha de ação, porque isso precisa ser construído novamente com cada ministro, com cada área de atuação, que entende melhor o funcionamento da sua própria atividade. A quarta diretriz é um programa, continuação e ampliação do programa de redução de custeio, gastos de custeio, gastos tipicamente de manutenção da estrutura administrativa. Nós já lançamos, nesse ano, métodos de redução, por exemplo, de consumo de água e de energia elétrica, que estão em operação, continuar com essa racionalização, adotando melhores técnicas, melhores práticas, e estender isso também para diversos outros contratos de manutenção, como, por exemplo, contratos de limpeza, manutenção de prédio, contratos de carros. Às vezes, você pode ter, por exemplo, integrar. Em vez de cada ministério ter um contrato para transportar seus funcionários, você pode ter um contrato só para toda a esplanada, que pode ser acionado via um aplicativo, pode ser consolidado. O que nós fizemos, por exemplo, com passagens aéreas. Nós criamos uma central de compra de passagens aéreas. Nós queremos estender essa iniciativa para outras áreas, outros contratos de manutenção do governo, principalmente transporte, manutenção de prédio, e revisar, reestruturar os contratos que estejam vencendo para tentar promover maiores economias de escala. Em vez de, às vezes, você tem no mesmo prédio diferentes órgãos com diferentes contratos de manutenção e limpeza. Então, racionalizar isso, fazer uma central onde isso for possível. Replicar a nossa iniciativa exitosa em passagens em outras áreas. A quinta e última diretriz desse programa de reforma administrativa, de melhoria da gestão, é um aperfeiçoamento da gestão do patrimônio da União. O que aperfeiçoa a gestão do patrimônio da União? A União tem, por exemplo, diversos imóveis que a União recebeu por execução de dívida, por multas, e são imóveis que não são prioritários. Nós temos imóveis no âmbito do Ministério do Planejamento, há imóveis no âmbito de outros ministérios, ou que não são prioritários, ou que não têm mais o uso adequado, ou não são mais necessários. Então, nós vamos lançar um programa que vai fazer gradualmente a venda desses imóveis via pregão eletrônico, um processo aberto, e racionalizando a utilização de imóveis onde isso for possível. Além da questão dos imóveis da União, há também o que se chama os direitos de domínio da União. A União tem vários terrenos, principalmente em áreas urbanas, em que a União tem o que se chama direito de domínio. O mais famoso é o chamado terreno de marinha, em que a União tem um direito, um laudeme, uma taxa de ocupação. Nós também estamos trabalhando, junto com os demais ministérios, mas é uma iniciativa principalmente do Ministério da Fazenda, já em discussão no Congresso Nacional, de promover um programa de regularização do pagamento desses direitos à União, e a oferta para aquelas pessoas que estão em terrenos onde a União tem uma parte de domínio, que elas possam adquirir esse domínio mediante um pagamento antecipado. Hoje você paga, periodicamente, todo ano, você paga uma taxa, seja uma taxa de aforamento, ou quando há transmissão do bem do imóvel, você paga, onde isso existe, uma taxa de laudeme. Então vai ser feito um programa de regularização, e também uma oferta de pagamento antecipado, de modo que as pessoas, as firmas que estejam nesses terrenos, possam adquirir esse domínio de forma permanente, mediante um pagamento antecipado para a União. Então foram apresentadas essas diretrizes, esse é um programa, como eu falei, que exige para o seu bom funcionamento, sua boa implementação, a colaboração de todo o governo, esse não é um programa que deve ser gestado somente pelo Ministério da Fazenda, o Ministério do Planejamento, ele exige a participação de todos os envolvidos. Então foi por isso que a presidente tomou a iniciativa hoje de apresentar as diretrizes desse programa de melhora da gestão pública, para que isso seja, então, agora construído até o final de setembro, e isso vai se traduzir em iniciativas objetivas, decretos, leis, portarias, as medidas que forem necessárias para implementar essas medidas. Com isso, eu passo a palavra ao ministro Kassab. O ministro Nelson Barbosa apresentou aqui o que foi o ponto principal da reunião hoje, a apresentação desse conjunto de diretrizes por parte da presidente Dilma. A partir de agora, esse processo tem início, o seu debate interno e o encaminhamento para as suas definições para a apresentação final. Foi também discutida a questão da agenda da semana, a pauta da Câmara, do Senado, e com a participação de todos os membros do colegiado, e o governo se preparando também para o encaminhamento da peça orçamentária, e o vice-presidente Michel Temer, e o ministro Padilha, já se posicionando para a reunião com os líderes no que diz respeito à discussão dessa pauta, e encaminhamento das principais questões que ainda estão pendentes de votação. Eu gostaria que os dois pudessem responder a essa pergunta. O ministro Barbosa falou que vai depender muito de decretos, de leis, de portarias, então eu acredito que essa reforma administrativa precisará passar também, pelo menos uma parte dela, necessariamente pelo Congresso Nacional. Eu queria saber se nesse momento em que fala-se tanto de uma provável saída do ministro Michel Temer da articulação política, se isso em algum momento foi discutido, e se seria possível fazer toda essa discussão sem a participação do vice-presidente Michel Temer, que foi tão importante para a discussão e a aprovação do ajuste fiscal lá na Câmara. Se os dois pudessem responder, se isso foi discutido na coordenação, eu agradeceria. Antes do ministro Nelson Barbosa falar do ponto de vista técnico, vale a pena aqui ressaltar que o vice-presidente Michel Temer é um colaborador permanente da presidenta e tem tido uma conduta muito correta, muito solidária ao governo, a ela, e junto com o ministro Padilha, tem atuado muito nessa questão política. O ministro Padilha, em relação ao vice-presidente Michel Temer, não me cabe aqui falar por ele. É o vice-presidente da República e todos sabem das suas atribuições, e a atribuição política é inerente à vice-presidência da República e à sua carreira, à sua história de vida. Portanto, no momento certo, ele vai se posicionar. Mas eu posso dizer que o próprio ministro Padilha, que faz esse trabalho em conjunto e ao apoio ao vice-presidente, ele foi provocado em relação ao tema já dessa questão, e com muita naturalidade enfatizou que, enquanto for necessária a sua presença à frente dessas funções, ele fará. Todos sabem que o sonho do ministro Padilha é que ele possa cada vez se dedicar mais às questões referentes ao Ministério da Aviação. Mas ele, com muita clareza, deixou claro que irá continuar se envolvendo com o tema enquanto for necessário por parte da presidência. Foi uma questão menor, mas muito importante, discutida com pouca ênfase, e o ministro Padilha deu muita naturalidade nessa resposta. A implementação da reforma administrativa envolve vários tipos de ações. Por exemplo, a criação de cargos ou a transformação, a extinção de cargos é um projeto de lei. A reestruturação administrativa dentro de um órgão, por exemplo, se você pegar um determinado ministério que tem X secretarias, vai para Y secretarias, essa é uma decisão, um decreto presidencial. A reestruturação de contratos, de manutenção, normalmente é feita dentro de cada ministério via portaria. Então, tem várias iniciativas, algumas delas também precisam de projetos de lei. Como o ministro Kassab colocou, o vice-presidente Michel estava na reunião, nós apresentamos para ele, concordou, apoiou, como sempre, esse tipo de iniciativa. Deu sugestões? Deu sugestões de como implementá-las. O vice-presidente tem sido vital na construção da agenda do governo e na sua aprovação no Congresso. Eu tenho certeza que, qualquer que seja o cargo que ele achar melhor, a função que ele achar melhor que ele possa desempenhar, ele vai continuar sendo um importante agente de apoio, de construção, de solução. Não é só de apoio também, de contribuição. Várias propostas que nós apresentamos foram melhoradas por contribuição, por sugestão do vice-presidente. Bom dia, Marina Franceschini, da Globo News. Eu queria saber se nessa reunião, sobre a provável saída do vice-presidente Michel Temer, vocês conversaram sobre isso nessa reunião? Ele chegou a dizer alguma coisa sobre esses boatos da saída dele? E quanto se pretende economizar com essa reforma administrativa? A questão não foi discutida, não foi abordada. Eu volto a dizer que o vice-presidente, desde o início da primeira gestão da presidenta Dilma, ele tem tido uma participação e uma ação política cada vez maior. E a minha sensibilidade, o meu sentimento, é que continuará tendo. O seu papel tem sido de suma importância para as ações do governo junto ao Congresso, junto à sociedade, e não é com um cargo ou com outro cargo que a sua importância diminuirá. Em relação à secretaria, ao Ministério das Secretarias das Relações Institucionais, todos sabem do trabalho em conjunto que ele faz com o ministro Padilha, e o ministro Padilha deixou claro que enquanto for necessária a sua presença, a presidenta poderá continuar contando com ele. Sempre ressaltando, e não foi a primeira vez que ele falou, que ele gostaria de se envolver cada vez mais no Ministério da Aviação. Mas ele tem dado, desde o início, quando foi convidado para essas funções, uma dedicação em período integral aos dois ministérios, período da tarde aqui no Palácio e período da manhã no Ministério da Aviação. Eu acredito que continuará essa dedicação enquanto for necessário, até por suas palavras. Em relação a esse projeto e a articulação com o Congresso, eu não acredito que haverá problemas, porque eu acho que essa é uma pauta da sociedade. Além de ser uma pauta do governo, uma pauta da presidenta Dilma, é uma pauta da sociedade, uma pauta do Congresso. Portanto, haverá muitas convergências, eu acredito que haverá muita unidade na discussão dessa importante questão que a presidente apresenta hoje para ser discutida dentro do governo, dentro do Congresso, com a opinião pública, com a sociedade, e o seu resultado será muito positivo para o país. Existia já há alguns anos uma expectativa que esse momento chegasse. E a presidenta entende que esse momento chegou, a hora é agora, e é muito bem-vinda essa discussão. Sobre o valor, nós não temos um número nesse momento, porque, como eu falei, nós vamos construir essa proposta. Tem várias estimativas em diferentes áreas, até iniciativas que tramitam no Congresso Nacional, e devido a essa diversidade de propostas, diversidade de percepções, por isso que nós resolvemos abrir esse debate formalmente, dentro do governo e também com a sociedade, para então trabalhar e convergir, não só para um propósito do ponto de vista administrativo, e nesse processo nós vamos ter também um valor do que isso pode nos dar de economia no curto prazo. Mas, principalmente, a principal economia, nesse caso, é o aumento de produtividade. Com a melhoria de gestão, com a diminuição de superposição entre áreas, com o melhor funcionamento da máquina pública, você vai aumentar a produtividade, a gente espera aumentar a produtividade, substancialmente, no governo, que é uma área que tem potencial também para aumentar bastante a produtividade. Assim como nós achamos que é vital o aumento da produtividade no setor privado para sustentar o crescimento, também é vital e mais crucial ainda aumentar a produtividade dentro do próprio governo. Então, essas iniciativas, várias delas têm algumas estimativas feitas por nós, feitas por parlamentares, feitas por consultoria do setor privado, nós vamos trabalhar nisso, com certeza teremos um valor estimado de ganho de eficiência e de ganho monetário ao final desse processo. da Dora do Estadão, eu tenho duas perguntas, uma é se já tem alguma ideia de qual ministério poderá ser cortado, e a segunda é sobre o orçamento. Vão conseguir entregar essa semana ainda o projeto? E se tem alguma coisa que vocês podem adiantar, principalmente, a gente tem já matéria falando sobre cortes, novos impostos? Bom, deixa eu... O nosso objetivo em abrir essa discussão é justamente fixar uma meta, uma referência de dez ministérios, e existem várias combinações, várias propostas possíveis de atingir essa meta. E para construir essa meta, seja da melhor maneira, do ponto de vista administrativo, do ponto de vista de sustentação política do governo, de eficiência da máquina pública, é que nós precisamos ouvir todos os envolvidos. Então, não tenho nenhuma sugestão, não tenho nenhum ministério ou nenhuma estrutura inicialmente apontada para ser atingida. Nós queremos trabalhar isso com todas as pessoas envolvidas. A questão do orçamento, nós vamos enviar o orçamento, nós temos até o final de agosto, então, o orçamento será enviado, muito provavelmente, no dia 31, na próxima segunda-feira. Nós estamos no processo agora de finalização da proposta, a construção do orçamento, como sempre, envolve um cenário de receita e um cenário de despesa. Então, nós estamos analisando esses dois cenários, há medidas de controle de crescimento de despesa, há medidas de redução de despesa, há medidas também de recuperação de receita, mas todas essas medidas serão anunciadas no momento certo, que é no momento do anúncio do orçamento. Nós vamos pronunciar especificamente sobre esse assunto na próxima segunda-feira. Bom dia, ministros. Catarina Lencastro, do jornal O Globo. Essa questão da reforma administrativa, da redução de ministérios, de cargos comissionados, de secretarias, ela vinha sendo tratada desde a campanha presidencial por opositores da presidente Dilma, e depois que ela ganhou a eleição, por aliados, como o próprio presidente do Senado, Renan Calheiros. E a presidente Dilma vinha resistindo a tomar essa medida. Eu queria saber qual foi o fato novo que levou a presidente a tomar essa decisão. Obrigada. Bom, primeiro, ela nunca resistiu a essa discussão. Ela é presidenta da República. Chefe de um governo, portanto, ela, se não tivesse de acordo, ela não estaria apresentando agora esse conjunto de diretrizes que vai resultar na reforma administrativa em si. O que ela definiu foi o momento. E ela entendeu que o momento seria esse. Nós estamos encerrando a fase de votação das propostas de ajuste econômico que foram encaminhadas ao Congresso. O Congresso votou os projetos, quase todos, fez os seus ajustes, que entendeu necessário. Não que a presidenta tenha abandonado a questão e o governo dos ajustes econômicos. Isso continua e continua até o final do governo. Mas ela entendeu que a hora, e o ministro Nelson Barbosa pode falar com muito mais profundidade, a hora, o momento, era esse. Quando se encerra essa primeira fase do ajuste econômico, para que se iniciasse simultaneamente, ao se encerrar essa primeira fase, a discussão e a apresentação da reforma administrativa. É uma questão apenas de timing. Ela esteve sempre de acordo. Se não, não estaria fazendo o que está propondo agora. Bom, a presidente Dilma sempre foi e é, continua sendo muito focada em gestão pública. Eu lembro que durante a campanha presidencial ela não se colocou contra uma reforma administrativa. O que ela sempre apontou, e até em debate o seu pronunciamento, dizer qual a reforma administrativa, qual deve ser a reestruturação, que ministérios podem ser juntados, que ministérios eventualmente podem ser recriados ou extintos. Então, é nesse espírito que nós estamos também apresentando essa reforma administrativa. Obviamente, o governo já fez um mapeamento, tem várias, como eu falei, há várias propostas, há várias sugestões, não só por parte do governo, por parte da sociedade, por parte do Congresso. E essa é uma iniciativa que, para ser bem construída, precisa desse debate. Essa não é uma iniciativa que deve ser construída por dois ou três ministros, uma sala fechada e depois comunicada à sociedade. Nós estamos falando do funcionamento do Estado brasileiro, que atende 200 milhões de pessoas. Então, essa é uma iniciativa que precisa de uma discussão mais aberta, daí a iniciativa, em linha com o que a presidente colocou durante a campanha, qual deve ser a estrutura administrativa ideal. vamos consultar não só as pessoas envolvidas, mas também as lideranças políticas, as lideranças empresariais, as lideranças da sociedade sobre isso. E sobre o momento, por que esse é o momento? Nós estamos agora numa fase, como já foi colocado na pergunta anterior, que nós estamos preparando a proposta de lei orçamentária a ser enviada ao Congresso Nacional, que ela é enviada até o final de agosto. É a primeira proposta orçamentária deste mandato presidencial. Até esse momento, nós estamos executando o orçamento que foi aprovado em 2014. Foi aprovado para a estrutura administrativa que existia em 2014. Nós agora estamos apresentando para o Congresso Nacional e também para a sociedade brasileira a nossa proposta de lei orçamentária e mais do que isso, o nosso plano plurianual, que é o plano de metas e de prioridades do governo de 2016 até 2019. Ele envolve várias ações, mas envolve, sobretudo, metas quantitativas. Quantas casas nós vamos fazer na Minha Casa Minha Vida? Qual vai ser a expansão das universidades? Qual vai ser o número de vagas do Pronatec? Qual vai ser o número de vagas de diversos programas? Quais são as metas de saúde, de educação? E, ao fazer esse processo, o processo de construção do PPA, ele envolveu um diálogo com toda a sociedade e envolveu também um diálogo dentro do governo, dos diversos ministérios. E, nesse processo de elaboração de PPA, nós detectamos que há vários programas de ministérios diferentes atuando no mesmo sentido. Então, é possível continuar esses programas com uma estrutura mais enxuta, com uma estrutura mais racional. Então, por daí que veio desse processo de construção do PPA e do PELOA, esse é o momento de também fazer uma proposta de reforma administrativa para esse novo ciclo orçamentário. O novo ciclo orçamentário da lei orçamentária que será enviada ao Congresso Nacional e, sobretudo, do plano plurianual de 2016 a 2019. Ministro Afonso, do jornal É o País. O senhor citou a redução do número de comissionados. São quantos comissionados hoje no governo? E eu queria saber se foi discutida a questão da denúncia contra o presidente da Câmara, Eduardo Cunha. Que pé está essa discussão no governo? Como é que a presidenta recebeu isso? Bom, primeiro, eu respondo rapidamente a sua primeira pergunta. O número de comissionados varia, porque, minimamente, porque tem sempre alguma pessoa entrando, alguma pessoa saindo, mas tem cerca de 22 mil, chamado cargo de DAS, são cerca de 22 mil pessoas. Mas 74% dessas 22 mil pessoas são funcionários públicos. Isso até por decreto presidencial. A maior parte dos DAS são funcionários públicos. Dos que não são funcionários públicos, há algo em torno de 5.500 a 6 mil pessoas. Isso é uma informação pública. Eu posso te dar, não tenho essa informação aqui de memória, mas essa informação é publicada mensalmente num boletim, chamado Boletim de... Recursos Humanos, Boletim de Pessoal, está na página do Ministério do Planejamento e a minha assessoria pode te dizer qual é a tabela. Tem exatamente ali o número de carros comissionados e como ele tem evoluído. Tem também a distribuição por ministérios. Todas essas informações são transparentes, só que ela é uma informação muito densa, mas ela é pública. A questão não foi discutida, não é pauta de uma reunião do Poder Executivo, mas posso lhe dizer que falo como cidadão. primeiro, a denúncia precisará ser acatada pelo Supremo e, felizmente, estamos numa democracia. Se acatada, terá o presidente Eduardo Cunha todo o amplo direito de defesa e vamos aguardar, portanto, a manifestação do Supremo. Bom dia. Ana Edgerton, repórter da agência Bloomberg. Eu tenho uma pergunta para o ministro Barbosa. O mercado brasileiro tinha uma forte reação hoje à queda do mercado na China e queria saber quais são os mecanismos que o governo está estudando para reduzir a volatilidade no Brasil e se o Banco Central do Brasil e se o time econômico do governo estão estudando ações em conjunto com outros países emergentes, em conjunto com outros países do mercado do Sul para reduzir a volatilidade. Estou especialmente interessado em ações para ajudar a moeda para estabelecer o câmbio. Bom, a nossa principal ação para reduzir a volatilidade e trazer mais estabilidade à economia brasileira, nossas ações já estão em andamento, que são as medidas para controle da inflação. Nós esperamos que esse aumento da inflação que ocorre nesse ano seja temporário. Nós e o mercado esperamos que ele seja temporário, o mercado projeta uma queda de inflação de mais de três pontos para o ano que vem. Então, nós estamos trabalhando, o primeiro passo, reduzir a inflação, o segundo passo, recuperar a capacidade do governo de produzir um resultado primário mais elevado em bases recorrentes, que são as âncoras da estabilidade. Nós trabalhamos com câmbio flutuante, o câmbio flutuante faz com que a taxa de câmbio flutue, às vezes, excessivamente, diante de notícias novas, como nós tivemos hoje esses eventos na China, com uma queda bem forte da Bolsa chinesa. Mas o mais importante é que o Brasil está preparado para enfrentar esse tipo de volatilidade. Nós temos um elevado estoque de reservas internacionais, que dá no Brasil segurança e capacidade para enfrentar essa flutuação cambial sem gerar um problema financeiro no país. e nós temos uma agenda fiscal de curto, médio e longo prazo que garante a consistência da nossa política fiscal, que garante a estabilidade da dívida pública a médio prazo. Esses dois pilares dão a sustentação da estabilidade. Sobre negociações com outros países, eu não tenho informações detalhadas sobre isso. Nós estamos focados nesse momento nas ações para aumentar a estabilidade macroeconômica no Brasil. Gente, obrigado. Você assistiu ao vivo do Palácio do Planalto a entrevista coletiva concedida pelos ministros do Planejamento Nelson Barbosa e das Cidades Gilberto Kassab. Eles falaram após reunião de coordenação política com a presidenta Dilma Rousseff. De acordo com Nelson Barbosa, todos os ministérios terão de apresentar propostas para a reforma administrativa até o final do mês de setembro. Essa reforma seguirá quatro diretrizes. A primeira prevê a redução do número de ministérios em pelo menos dez. A segunda diretriz prevê uma racionalização da máquina pública, como, por exemplo, a redução de secretarias dentro de órgãos públicos. A terceira diretriz trata da redução de cargos comissionados, os DAS. A quarta diretriz é a continuação do programa de redução de custeio como consumo de água e energia elétrica. E a quinta diretriz diz respeito à melhoria da gestão do patrimônio da União com a previsão de venda de imóveis da União e de regularização de pagamentos pelo uso de terrenos de direito de domínio da União, como, por exemplo, os terrenos de marinha. E nós podemos voltar a qualquer momento com outras informações. Continue com a gente, NBR, a TV do Governo Federal. A TV do Governo Federal e 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 a TV do Governo Federal